Agora vamos dar uma descontraída aqui e parar de falar do Marcelo Tavares da VGS. Eu quero saber quem é o Marcelo Tavares jogador, gamer. Eu quero saber quanto você joga, se você ainda joga, porque a gente sabe que quando começa a trabalhar com videogame às vezes falta um tempo até para jogar videogame. Mas o que é que você está jogando agora? O que é que você está achando dessa nova geração? Dá um geral aí para a gente. Então, eu sempre joguei e acho que o fundamental é continuar a jogar. Eu não quero parar de jogar. E eu jogo muito o quê? Battlefield, Coffee, Dutch. Jogo muito jogos de corrida, Forza, Gran Turismo, Need for Speed. Eu sou um jogador mais de console do que um jogador de PC. Tenho na minha casa, por exemplo, outras pessoas que jogam mais para PC, mas eu sou um jogador realmente de console. Sempre fui. Gosto muito também de jogos de futebol. O FIFA é um jogo que todo dia praticamente eu estou jogando. E pelo menos uma, duas, às vezes até três horas por dia eu tento jogar. Vai chegando perto da feira, fica complicado, porque as horas de trabalho aumentam. Eu começo a sair dez, onze horas, meia-noite do escritório. Aí eu passo a jogar uma hora só por dia. Agora, no pós-feira, que eu vou ter um pouquinho mais de tempo, eu consigo jogar umas três horas, que eu acho que é o ideal para mim. É o que eu preciso para eu ficar bem naquele dia. Bem, a gente ouviu falar que você já apresentou um programa sobre videogame, é isso? Fale mais um pouco sobre esse programa que você apresentava. E se você tiver algum conselho para a gente que está começando agora, também com o programa sobre games, estamos com o coração e os ouvidos abertos para o que você tiver para nos ensinar. Então, eu tenho até um site pessoal que ele está completamente abandonado, defasado, que é o marcelotavares.com, que é um dos meus objetivos agora após o evento. Reformular, já está na minha planilha, colocar a minha coleção toda, porque lá eu acho que eu tenho 200 consoles só listados, hoje já são mais de 300. E uma das coisas que nesse site eu ainda tenho em vídeo é o último episódio do programa. Desenvolvido pelo estúdio EA Black Box, em Vancouver, no Canadá, Need for Speed Carbon oferece toda a adrenalina das corridas de rua e desafia o jogador a enfrentar duelos definitivos que comprovem as suas habilidades atrás do volante. E tinha bastante coisa bacana, né? Era o preview, era o top 10, com os 10 melhores jogos. Entrevistas, eu levava sempre personalidades no meio para entrevistas. Cobria os eventos brasileiros, que eram bem pequenininhos, mas principalmente os eventos do exterior, eu fui aos eventos do exterior para cobrir. Isso me deu experiência até para a Brasil Game Show de hoje. E tinha um quadro que era bem interessante, que era o que fazia mais sucesso, que era o quadro dos piores games. E tinha um apresentador, que era o tiozinho Tosco, que na verdade era o porteiro do prédio, que fazia aparição no quadro. E era o que fazia mais sucesso naquela época. E nessa época também eu acabei escrevendo para revista, para jornal e para sites sobre games. Algum console preferido ou algum jogo que marcou a sua vida e que você tem como aquele que dentro da sua coleção é o melhor de todos e que você jamais deixaria de jogar? Então, tem vários melhores de todos, assim. Tem alguns melhores de todos, né? Alguns melhores. Então, Atari, que foi o primeiro que eu joguei. Então, era Pac-Man, Enduro, Pitfall, River Raid. Jogos que eu jogava bastante. Eu tenho vários modelos de Atari. Frente em madeira, tradicional da Polyvox, Atari Flashback 1, 2, 3, 4. Então, assim, é um console que realmente marcou para mim. Depois eu tive o 3DO, bem cá na frente, em 93, 94, que era uma tentativa, né, do fundador da EA, do Trip Hawkins, de fazer um console que fosse uma plataforma única, como o Blu-ray, o DVD, onde vários fabricantes produziriam aquele equipamento e todo mundo teria o mesmo console de videogame. Panasonic aderiu, LG, que na época Gold Star aderiu, e a Sunil também aderiu. Eu tenho esses três modelos de 3DO e a Panasonic ainda fez um segundo modelo. Eu tenho quatro modelos de 3DO. Eu devo ter cerca de 200 jogos de 3DO, um console que não é tão famoso, mas eu te digo que naquela época, para mim, era o melhor console. Parece que quanto mais ele era diferente do restante, mais eu gostava e tentava comprar. O primeiro Need for Speed saiu para 3DO e o primeiro FIFA também saiu para 3DO. Então, assim, acho que ele tem uma história interessante e na época não deu certo, porque era muito caro e acabou fracassando.